Na base, eu acerto o compasso de suarço Na base, a rima que eu canto é sem crase Na base, qualquer manobra é um desafio A base, Joe, bate São Paulo e no Rio Quem viu, não viu? Além da um pede, o marido descendo na bela Antigamente, o jeito que veio, um milhão, deu pra notar A brisa na cara, foi feita por aliviar Onde chegava a firmação, nas antigas cifras Daquele tempo em que era eu que fazia a joelheira Nossa família era assim, Deus ilumina Em vez já tem rabo na curva, já panaria O dia a dia da vila tem tudo isso Um bate no peito, o outro é fã de bandido Então não seja por isso, a rima vai ser tido Eu troco uma base, assim eu prossigo O independente do estilo, skateboard é trigo Pois só quem viveu, respeita, merece Aí vai o meu salve, proverço o lado a reverso Que faz a mulher casa esquecer Os crack-tracks, vários retex, vários retex SMF também foi um alicerce O Joe, sem quem sou, que tá dentro a um de voo O kickflip por aqui tem que ter flow O Joe, sem quem sou, que tá dentro a um de voo O kickflip por aqui tem que ter flow Na base, o acerto, o frutássico, o espaço Na base, a rima que joga sem graça Na base, qualquer mão não aprende desafio A base, Joe, bate em São Paulo e no rio A base foi o cara, o passo foi o cara Viva o consciente, girar, na levada O grau do pátio, subiu na tránsula Na base, o acerto, o compasso e desfaço Na base, a rima que eu canto é sem graça Na base... Tchau 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 Obrigado.